No Alerta Geral, bate papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os deputados federais e senadores do Ceará apressam o passo para a elaboração das emendas individuais ao orçamento da União. Cada emenda será de 17 milhões e 600 mil reais. E para a bancada do Ceará, incluindo 22 deputados e 3 senadores, o montante de recursos é da ordem de 440 milhões de reais. Com tanto dinheiro, os prefeitos batem a porta dos gabinetes, dos deputados federais e dos senadores para puxar o maior volume possível de dinheiro para os municípios. O mês de novembro, o jornalista Beto Almeida promete ser ainda mais agitado com a discussão e a apresentação de emendas ao orçamento da União de 2022. E os prefeitos não podem perder essa oportunidade de atrair mais verbas para os seus municípios. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Bom dia, Luciano. Bom dia, os nossos ouvintes. Olha só, Luciano, a gente tem aí a comissão mista do orçamento, que já começou a receber, na realidade, desde a semana passada, as propostas de emendas ao orçamento da União para 2022. Você citou aí, chamando que cada deputado e cada senador terá direito a 17 milhões emendas parlamentares, emendas essas para distribuir, claro, nas suas bases, previstas no orçamento da União. Então, essas emendas, Luciano, é bom que se diga, elas têm um diferencial. Parte delas são emendas, como a gente diz, já obrigatórias, aquelas que vão principalmente para as áreas de saúde. Antes era uma coisa que não era assim, vinculada, não era uma emenda tão vinculada. Os parlamentares tinham essas emendas destinadas, mas acabavam dando uma destinação dela da forma como bem entendia. Agora não, parte delas já tem esse vínculo, já tem a obrigatoriedade de serem destinadas para a área da saúde. E quando a gente fala sobre 440 milhões de reais com emendas individuais, a gente está falando, Beto Almeida, de emendas impositivas. Ou seja, para você, ouvinte internauta, nesse caso dessas emendas individuais e de bancada que são consideradas impositivas, não é mais aquela ilusão, aquele faz de conta do dinheiro ser colocado no papel e continuar na gaveta. Não, desde o ano atrasado, em 2020, 2021 e também em 2022, nós temos o orçamento chamado impositivo. Ou seja, obrigatoriamente, Beto Almeida, o governo federal tem que liberar esse dinheiro que consta ali das emendas parlamentares individuais e de bancada. Exatamente, José Doutor. São essas emendas que aparecem já vinculadas com gestões para a área de saúde e tal. E o lado também que vai ter um diferencial, pelo menos que está até agora colocado, é que aquelas emendas de relator não deverão existir para o orçamento de 2022. Elas são polêmicas, são questionadas do ponto de vista constitucional e principalmente porque as chamadas emendas do relator acabavam tendo um caráter secreto, que a gente viu no que deu, onde houve liberação de emendas por parte do governo federal e essas emendas acabaram sendo utilizadas para, por exemplo, comprar equipamentos como tratores, equipamentos superfaturados. Mas seja como for, José Doutor, a gente tem que entender aqui o seguinte, o orçamento é um momento importantíssimo. Primeiro, porque é onde os próprios governadores trabalham as suas bancadas para planejar os seus gastos orçamentários para o ano seguinte. Aqui, no caso, o governador Camilo Santana já já deve estar reunindo a bancada que o apoia para exatamente definir as estratégias e as prioridades que ele terá para o seu último ano de governo no ano que vem. Em 2020, quando estava sendo discutido o orçamento de 2021, o jornalista Beto Almeida, o governador Camilo Santana elegeu a área de saúde como a principal prioridade. Isso porque também em função da crise sanitária da pandemia da Covid-19. E para 2022, você já nos antecipa que a qualquer momento o governador Camilo Santana pode fazer um convite aos deputados federais e senadores para discutir o orçamento do próximo ano. O que virá como prioridade? Tem aí na lista a área de recursos hídricos, tem também a construção, a aceleração das obras do hospital da Universidade Estadual do Ceará, no bairro Itaperi, em Fortaleza. E quais são as outras prioridades, Beto Almeida? O senador tem ainda, a gente não pode esquecer, por exemplo, o projeto Cinturão das Águas, com o governo do estado, mesmo trabalhando com verbas federais, mas ele precisa garantir isso como prioridade para a conclusão dessa etapa do projeto. Tem também a parte da educação, claro, nós temos uma parte da bancada que tem um vínculo forte com a educação e trabalha muito para essa questão de transferência de recursos federais, que não são apenas os do Fundeb, porque o Fundeb é um repasso importante, garantido, mas que naturalmente não trabalha em cima de obras. E o governo do estado precisa de emendas para obras na área da educação. Então, você vê que tem recursos hídricos, você vê que tem educação, você vê que tem saúde como prioridades. E ainda tem outras, Luziano. A gente não pode esquecer também as chamadas obras estruturantes, principalmente na parte de rodovias. O anel viário, esse anel viário, Luziano, já está ainda bem avançado, mas ainda precisa da conclusão dos serviços e, com certeza, de verbas previstas no orçamento da União para 2022. A primeira semana de novembro, o jornalista Beto Almeida será marcada também por mudança na representação do Ceará no Senado. O senador Tasso Geriçato se afasta por 120 dias para cuidar aí das prévias do PSDB. Ele que é eleitor do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que disputa com o governador de São Paulo, João Dória, a indicação, a escolha que o partido fará para apresentar o candidato do PSDB à eleição presidencial do próximo ano. Chiquinho Feitosa já tem posse marcada e aí tem novos desafios. Repetindo aqui, uma informação que eu já tinha antecipado, é o primeiro senador na história política da região dos Iamuns. É depois de amanhã, né, Luziano? Depois do feriado de amanhã, Chiquinho Feitosa assume o seu mandato aí por quatro meses com a licença do senador Tasso Geriçato e esta alteração vai trazer um reflexo no cenário político eleitoral do Estado do Ceará. Porque Chiquinho Feitosa vai para o cenário, como você disse, será o primeiro senador na história da região dos Iamuns, mas para além disso, ele ganha musculatura política, ele ganha protagonismo político nesses próximos quatro meses, que serão decisivos, inclusive, para definir quem será o presidente aqui no Estado do Ceará do novo partido que vai surgir com a fusão do DEM e do PSL, que é a União Brasil. Esse partido, Luziano, dependendo de com quem ele vai ficar aqui no Estado, se com Chiquinho Feitosa, por exemplo, ou com o capitão Wagner, ele terá um reflexo, claro, direto na sucessão estadual do ano que vem. E Chiquinho Feitosa tem papel importantíssimo aí. Não é à toa, por exemplo, que mal está assumindo o seu mandato amanhã, já surge como uma opção, como nome, para compor a vice na chapa governista no ano que vem. Beto Almeida, e na reta final aqui do primeiro bloco do Bate-Papo Político, você nos antecipou que a semana será dedicada também pelo Tribunal Regional Eleitoral a cuidar dos últimos detalhes para a eleição suplementar no município de Jaguaruana. Exatamente. O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, vem trabalhando, Luziano, de forma muito intensa os preparativos dessas eleições suplementares. São gastos sextas, é a mobilização de funcionários, aliás, da justiça eleitoral, e principalmente o controle sobre a campanha fora de época que está sendo realizada em municípios, como é o caso agora de Jaguaruana, que tem o seu pleito nesta semana no domingo. Só que assim, já foram testadas as urnas eletrônicas, falta fazer a auditagem, pelo menos duas urnas eletrônicas foram selecionadas para que fossem auditadas. Isso vai acontecer no próximo sábado, já que a eleição é no domingo. Lembrando que Jaguaruana tem registrado, por exemplo, até a semana passada se comentou muito, aglomerações dos candidatos em plena campanha, tem levado os aliados políticos para o município. Lá tem duas candidaturas, é o Roberto da Viúva, que está concorrente, depois de ele próprio ter sido eleito, mas nunca ter assumido, porque teve a chapa caçada, e tem também, Luziano, o Elias do Sargento, que é do PCdoB, presidente da Câmara Municipal, nesse momento de Jaguaruana, e que está assumindo interindamente o comando do município. Ele também está concorrendo à prefeitura. Então, e não vai ficar por aí, tá? Porque em dezembro está previsto aí, pelo menos, mais um processo eleitoral ainda. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, jornalista Beto Almeida, vamos levar um recado importante para a população masculina. Vamos entrevistar o médico Emanuel Veras, urologista do Hospital Arô do Joaçaba, sobre os cuidados que os homens devem ter com a saúde da próstata. É importante, é o mês de novembro, que começa com o Novembro Azul, com muitas campanhas de alerta, informação e orientação para você, homem, se cuidar melhor da própria saúde. Daqui a pouco, a gente volta no bate-papo político. E a gente volta no bate-papo político.